Vais de conta que estamos na secção da alfândega do desefal... do de... Como é que se chama a nossa... a nossa... a nossa... a nossa... a nossa de secção pá? Hã? Não, não, devagarinho. De... zau... fã... de gamento. Do desalfandegamento. E então, chega-me isto aqui, não é? E eu assim pá, tu falou, não conheceste a merda para pôr aqui na base da... Olha lá, ô Ricardo. Epá, eu não encontro aqui este país Tuvalu. Sabes onde é que isto fica? Não? Pergunte ao chefe. Ô chefe! Ô chefe! Diga lá. Ô chefe! Sabe onde é que é o país Tuvalu para eu pôr aqui na base de dados que eu não sei, não encontro isto? País que é Tuvalu? O que é que disseste, ô Ricardo? País... Apanha no cu... Conheço que é o nosso. Não, não é o Apanha no cu. Qual é a capital? Sei lá qual é a capital, aqui só diz Tuvalu. A capital é... Cavali. Cavali. Não, não conheço, vá procurar na internet. Obrigado chefe. Olha lá. A capital Cavali, do país Tuvalu. Que é um... Sabes o que isto é? Não sei, mas vou abrir e depois meto fita cola. Sabes... Sabes o que isto é? Isto é um entro de terroristas. Isto é um dos terroristas. Vão lá todos. Vão comprar aqui para o Tuvalu. Ninguém os vê porque é muito pequenino. Sim, mas... Olha lá, o Ricardo. Sabes que mais? Tu vá lá, a Bá, e traz-me aquela risma de papéis que lá está em baixo. Opa, Tuvalu. O quê? Tuvalu, Tuvalu. Tu fartira o Tuvalu. Então tu não sabes onde é o Tuvalu. Eu não... Tuvalu, tu fartas fartira o Tuvalu. Eu já trouxe não sei quantas prendas do Tuvalu aqui para a secção. Ah, já? Quais prendas é que trouxeste? Opa, ou Elsa. Quando a gente não sabe de onde é que vem um país, aqui na base de anos diz assim, desconhecido. Ok? E chegas aqui abaixo e vês, país desconhecido e metes país desconhecido. Mas isto, isto é assim, eu vou abrir para ver o que é isto, para o Tuvalu. Isto realmente...